Numa operação lá no alto do Morro São Francisco, na noite desta quarta-feira, um casal preso, o tenente Lindomar nos traz detalhes. De posse, disse denúncia unificada em 181, o qual relatava traves de drogas por um indivíduo, morador ali da rua Colônia, englomerado São Francisco, as guaniciências téticos móveis, GPMOR, patroa de prevenção homicídios, desencadearam uma operação policial no local, na chegada deparamos com o autor, várias entorpecências ali já na sala, feita prisão em flagrante desse indivíduo, encontrado de pronto uma porção grande de maconha, balanço de precisão, o autor foi preso em flagrante, durante buscas foi encontrado também mais um tableto prensado, mais duas porções de maconha, porção de cocaína, porção de crack, além de secolência, uma cama de segurança, e foi preso também a Maza, já visto que ela tinha conhecimento e relatou que tinha conhecimento que seu marido realizava o traves de drogas, evidenciando a participação dela, assim, os dois foram presos em flagrante e conduzido à delegacia. Obrigado.